Acho que eu vou assim mesmo viu galera Quanto mais tu bate mais você vai curar Tem isso né mano, tem um ataque speed e a cura do W Quanto mais low mais ataque speed também Pô agora vocês me deixaram na dúvida hein mano Acho que eu vou assim mesmo galera Vou assim mesmo, chamando um invadizinho nível 1 Se os caras quiserem acompanhar, vambora Como que é isso né Já estou fumando uma coisa na federal Entrou pra faculdade A verdade é isso paizão, fu maconha, fu fu Nossa pra que esse flash o cara tá no facebook meu príncipe Ué Ó não tá lá no head ainda o viego Ele pode fazer 3 campos bot gankar Ou ele só faz o fu clear mesmo né Ou melhor dizendo, será que eu tento invadir esse viego Galera sabendo que eu tenho informação Da side dele inteira ali mano Eu tenho pressão mid tá ligado Galera, tô achando que eu vou fazer o negócio aqui Tô achando que eu vou fazer esse negócio Aqui que eu tô pensando mano Ó pressão nós tem tá ligado Tá achando que ele vai dar a volta tá ligado Beleza, beleza Tá bom isso aqui? Ficou bom então né Assim já tá bom Ó o foda que eu acabei de gastar meu cooldown inteiro Pra formar essa jungle mano Se o viego aparecer aqui eu não ganho dele velho E eu vou esmitar esse campo Porque ele pode pagar de safado E tá ali me olhando Ó então 1, 2 e Toma Beleza, o que que deu pra fazer? Roubamos dois campos dele Botamos ele pra correr Ele não pegou nem os pequenininhos Eu posso fazer aronguês de cima E aronguês de baixo Ia tentar emit ali Mas como é estranho pra ir Se o Jacks der TP top Eu vou top mano Vai pra baixo e aronguês Tô tentando levar o aronguês pra baixo E ele não vai mano Aí ó Pra ganhar tempo aqui Será que já deu tempo dele chegar no meu head mano? Gosto de treino seria interessante Ele sair vivo O Ziggs tá querendo o cover Ó ele pegou meu head hein mano Safado hein velho Ele tem 16 de farm Ele não pegou aronguês ainda Caralho ele foi mid Será que ele frachou? Meu Deus Tô me sentindo uma barata tonta Mas não tá ruim não Eu não ia ficar sendo essa barata tonta Eu tenho mais time que ele anyway Tá ligado? Ele tem 16 Eu tenho 24 Então tá suave Ó eu tô ganhando em dois campos ainda Tá ligado? Eu posso fazer isso aqui bot? Eu vou esmitar pra ir bot logo mano Ó a MF tem flash Será mano? Vai trechão Faz a play pra ir Boa Boa Podia ter deixado a kill aqui hein mano Mas tá tudo bem Ó o pink aqui eu não vou tirar não Mano eu acho que eu dar B Seria muito inteligente galera Porque eu poderia pegar isso Tá ligado? E eu vou fazer esse golem Nada a ver Nossa era só ter dado B Bota fé Acabei de reconhecer um erro meu mano Se eu desse B Eu ia ter mais item pra clinar De cima pra baixo Eu clinava de cima pra baixo E fazia E fazia dragão Só que agora eu vou ter que fazer um PF meio estranho Eu vou fazer esse golem Dar B O meu red eu não tenho Então eu vou dar B Aí eu vou fazer sapo Lobo Galinha Aí meus PF vai ficar estranho Tá ligado? O golem vai nascer de uma maneira estranha Fritorre hein mano Posso escolher até a lane galera Se eu quero dar vantagem pro 7 Se eu quero dar vantagem pro Ziggs Pra Caitlyn Dá até pra escolher mano Eu vou tacar aqui mesmo Porque eu quero pegar T2 Tá ligado? Então nós usamos aqui Leva uma Leva outra E aí Leona Tô te vendo hein mano Ó Já tirei os ossos revestidos dela hein mano Vai ter Ward aqui Qual é Threshão? Malto ataque aqui Paizão Ó Tem golem pra fazer Tem T2 pra levar Ou nós vai ter que ultar E matar os caras aqui mano E pelo visto vai ter que ser Essa última opção né Vou cabecear esse aqui primeiro mano Eu prefiro o Torre Ó a botinha chegou agora Ó galera 10 e 30 Deu o máximo de dano Agora é com 7 mano Perfeito É nóis Ah Deu o máximo de dano Mano eu não usei Hemodrenário Será aquela hora mano? Não acho que eu usei Não é possível que eu não ia usar Ó eu paguei de louco ali né mano Achei que ia dar tempo De matar a MF junto Mas pelo menos ela morreu Usou eu usei né mano Só que eu acho que eu usei Só na Leona Então eu curei pouquinho né mano Eu tenho uma mania Jogando de Olaf Assim esses bonecos De Hemodrenário Eu tenho uma mania De usar o Hemodrenário Pra dar dano mano Mas eu acho que é bem melhor Você guardar o Hemodrenário Pra quanto menos vida Você tem E mais gente em volta né mano Eu acho que essa é a melhor maneira Valeu Toninha RB mano Obrigadão pelo sub Seja bem vindo meu lindo Mano o Xeraf roubou Nossa o garobo Aralto na ult Fui pagar de gatinho também né mano Não querendo ir lá Pra smitar velho Caralho eles ganham O gold come back O olho tá aqui Olha lá o olho Nossa Agora o que que eu faço Sem você Mais uma XP Mais uma torre come back Deles hein mano Tem que tomar cuidado aqui Tá tranquilo Tá tranquilo Tá tudo tranquilo O Xeraf tava sem flash Tá ligado Já ficou na minha mente Se ele aparecer na minha tela Fih era Flashzão na boca já Caralho não sabia dessa Mas não é qualquer champion né mano Tem que ser jungle Você tem que tá com O item da jungle Na real né O do smite mano Aí se você pisar no hill Cura Dentro da jungle Assim ó Nesses pedaços Cura Agora lane Você não cura Mana aqui no mid Não cura Nem no bot Tem que ser dentro da jungle Ou no hill Tá ligado Startar aqui hein Sem medo de ser feliz Ó Lanterna Ó Primeira lanterna Que não foi torta dele Nossa Onde que eu tava aqui Esse aqui Foi parar lá E nos slip it over Meu Deus do céu Ih Leona Mano Pensa nós fazer um casamento Na live Vieno Já rolou Será galera Casamento na tweet Aí tipo Não vai ser numa igreja Aquelas coisas Cerimônia não Mas nós faz um especial No chroma No chroma key Pensa O duco o cielo Foi assim mano Brigadão aí O cavaza também Valeu pelos dois meses Filhão Caralho é meu mano Ô nem é falando hein Cadê o kazé mano Manda essa pro kazé lá O kazé Chama nós pra entrar lá No casamento Paizão Pensa Levando uma rosinha assim Pra entregar as alianças Nem que seja Qualquer coisinha Dá pra dar ali mano Pensa lá no casamento Do kazé galera Caramba não vai fazer Esse barão nunca né Toda hora tem alguma Coisinha aqui dentro Dama de honra Olha lá Caralho Ó o dragão novo mano Olha o cara conseguindo Usar as skills dele Utei ainda não hein mano Eu tô tranquilo Não utei ainda não Não utei ainda não Nós temos ultimate ainda Eu tô tranquilo Ó esse aqui é no predict hein Caramba Joguei igual um pãozinho Pra nada Mas Fiquei pagando de Nelson ali Aninha mais uma vez Soltando a braba aí Acho que vai rolar Mesmo esse esquema aí Viu Tá mal Mas só se você quiser Tchau